Música 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 . 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 Inscreva-se no canal. Obrigado. 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 O que é isso? E aí, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Kwa atuariwa no, sitapu wabapo benyimba zengo moana wa. A a, hihiu munu polli nandeta bu. Kwa lava o mata wana. Na ye, wulabanga ru kusuaza. Ku wanga lor u kusingo ku wangala, luge nda ku wangalu, kusi inga vu. No e ajih, abayimeyimbe zo vanga banti bana ba wakizi abatula viva agala. Barua. Tia bawa wakizi viva agala. Nizenga bawa anajeyo. Sikali abako zivangimba itaulosi vana. E aí E aí O que é isso? O que você quer dizer? O que é isso? O que é isso? O que vocês acham? Eu vou falar. Eu não vou falar. Então, eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Um tempo para quem está falando. Por exemplo. Ele tem que dizer. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai falar. Ele vai fazer isso. Obrigado. O que é isso querido? Tem você que descartar Quando est mexicano, temапais de rapazia E ele aumentou De volta das quarter Crypto Eu vão acrescentar Nós contaremos Eu社ado E os caíram Nenhum Eu enfatei Vamos falar . 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 E aí, tájia comuamu. Tájia comuamu. Nga msavu de seba. Aliwari hau. E aí. Azele, nani amulari waho. Amote, wari. Amote, yes. Neuwa kuminasatu. Ali da wahi. Shira, Tony. E? Aliku uma, uma shock rounds. Hakuia uma. E, hajiso gula. E, hajiso gula. Umuaka, kukutuba tukumaze eyo. Kwa sinayabini, Madita Igaranze. Na esinamu. Gani? Madita Igaranze. Eh? Madita Igaranze. Toto Wafri. Omulambu enzivu nyumachiro. Awaya, batu, mamani wafanzima, wesebo. Ya, kwa sinamaya wa atande. Atande wa? Bana, nziraba, kwezili kukuhu. Bambi. Tuta yimi ilanjesoma? A-a. Bambi. Abatu, abu, namba, wagine. Banda, gima, temanchi, mtuchiku, kuyi, mbilachini, tuchikado. Bumulida, buchuulikika. Haji, kasi, muna. Waji. Semya, ya, batu, bado. Tuli, naba, saji ya, batu, nende mwanyi zaabwe. Nibagia mkuteke kebifuru. Nibaba, munga, 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 lelikambo, bingi, nyo, 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 mababai imbi. We, wako, lele, nso, bi. Abatari, bateke siba, feba, naboru, lango. Tuli, nakati, abateke, seabala, bienga. Aluna, aliku, selena, wamazegu, afundeo, nagamba, nyo, katu, wano, wano, wali, omulimu, nagu, ingira. E, mwanyi, razi, tuunda. Na, tuunde, ichimuli. Na, tuunde, ichimuli. Na, tuunde, someno. Nagamba, mvifuru, wano. Bagai, mwuvira, naba, tumutu, alo. Zemili, yon, ichikumi, munu, naku, oru. Kakati, abantabo, chemba, gamba, wulimu, kuhi, gusanamu, experience. Mulu, wawirangu, wulimu, toku, manjini, vula, wakufuna, kutia, gugusala. Nafuni, kasatanywela mchindo. Abantabo, kuhi, wingawa, munalia, mñini, zinu, sende, chuvri y 봤u, nye showend in afeta di Machindiza. Zino, zonin ni sayo, zinu, wana, gava, ngozon yo musste ta nga manja, si gaza mune. Kakati, bu sindi, kii, vukat, kumibuno, nabini yo, habini. Katiba, li, baku, wapano, zino kuwekufaba li, yo, kab Anthony. Kakati, ili gaveta, sed menu, bazi wambidee. Mayeno, vado, wana. . . . . . . A pessoa era o special do menú. A pessoa era o manu. A pessoa era o homem por um homem. Hoje ele era o momen. Mas a pessoa era muito assim. Eu sabia que ele estava em um仕ida. Ela era comuns e ela estava em um negócio preto. Omeguando o pai. Porque era de uma cidade. Anteima coisa é um vento. E eu disse. Mas eu não sei. Mas ninguém quer que você possa mandar a美元. Mas é uma coisa que você quiser. É. Porque você não quer que você possa mandar a bolsa. Você não quer que você possa mandar a bolsa para a bolsa. Minha gente não quer que você possa mandar Boa noite. Eu não sei. Ele. Nós não conseguimos fazer isso. Não, porque nós estamos caindo de Neste. Você gosta de ver? Come on, Finn. Não é o problema. Não, eu não gosto de ver. Não, porque eu estou aqui. Também. Não é essa. Devemos relacionar, não é só? Não é como se falaировando, não é como se tornava. Mas, sim, não é como se tornava. Não é como se tornava. Porque você, por exemplo, você está em um lugar grande, em um lugar grande. Então, você está aqui. Em um lugar grande. Está bem grande. Estou em casa e eu tenho que fazer uma coisa mais alta. Você já está trabalhando para o vento. Você tem que ir para o restaurante. O que você quer ir para o restaurante? Eu tenho que ir para o restaurante. Eu tenho que ir para o front page. Eu tenho que ir para a casa de Sofia Nantongo. Eu tenho que ir para a casa. Eu tenho que ir para a casa e fica para a casa. Eu tenho que ir para o vento no pé. Eu estou falando sobre nós. Eu estou falando sobre nós. A gente vai falar sobre nós. Nós vamos fazer isso. Você vai fazer uma coisa aqui. Então, aqui eu vou falar sobre nós. Nós somos iguais. Nós estamos aqui, na okuma, live. A dia, na segunda parte, eu não sei falar. Eu estou falando sobre isso. Eu não sei falar sobre isso. Eu não sei falar sobre isso. 정ula, ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, bambi, bambi, bambi o mbagize. Na, ae, nanyomangomu. Na, ae. Alisimu, ae, 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 ae... Chelimu, chukube, ne mekuswara. Banji zenta yaukuswara. Mpughiana buvi. Nekala mtu angera, zu écrit. Hwei, guapa, 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 guapa. Como é que os negócios? Só que é isso? Quédia a sua cura? Eh! Ok, mas como estamos A justiça finance a do nosso grupo Sempre O que é a sua empresa? e bê-me, a gente que estava lhe contente. Eu tenho que fazer o seu costo, como os consumidores, os produtos que eu faria com as coisas, o que está fazendo? Eu não acar com eles, porque eu faço o dinheiro. Eu vou fazer o dinheiro. No dinheiro é uma vida. e a gente se aburriu também. Então o bairro complexo é coragem, com gente que fazia nele. A gente não vê que nada a gente não sabe. Enquanto a gente conhece as coisas que são boas. Isso seria assim? Você não vai ser fechalado no lugar porque você não vai se trabajar. Você não vai morrer no campo? Você não vai morrer e não vai morrer. Você não vai morrer? Você não vai morrer. Isso seria tão difícil. Eu acho que vocês não gostam de que não gostam de gostar. É que nós gostamos do motivo por aqui. Podemos gostar de gostar do motivo por aqui. Nós gostamos do motivo de gostar, mas não gostar. Mas não gostam do motivo. Porque estrangeiro sabe qual é a condição? Não ligua o mufumbi chefa ina target O chute gidi? Aya gala renti hukugua konga Nga centers wezeza Atono na ii Aina chaga mantinangimu Kama wangiala muazino atesi mongela Wakatua mongela 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 Gama nino kifisi mitoja angina O gula visi ebi ebi kose seboa A gula mito nukubanga Aya gala fisi emeka No no tajirede mongela mito wale emeka Eina jibulako Kati yoli o mufumbi agulebio Bia ino kolachi Bia ino kolachi Bia ino kose sa Uru chupa chingiri diati Kastomba mmasu Wano chivamu mga baga mufumbi veta woma Bana abe giri na yi Na yi Na yi Na yi Mele bajitua Ina manangi chilimu Chilimu Ezo wana keno tuka kumeza Ngabaji lideko Bajitlif So kati tulia kumulimu Titulia mulimu Chimba densa wa Chituwa lechu Mukama waa kati oinzo kudilo mwana Na gamba Na kwa edukushoni Na gato fumba matoke Tufumba matoke Bajitlif Aya inkota kumi na sato Hingi chade la fume inkota kumi Ngabine bila aleta bil kolokomba viko zechi Gububa luvara bil kolokomba chimo bibili Sato vina Hingi binubaba bilesebule Binubaba bilesebule singa vikaru mwa fume kumi Amatoke ule garinye Dua yoga Dua yoga saze Tachogira kumi reyo muwendo Ebele Mere sikela yunio Eye nyamba o fogo tem agulha o fogo tem agulha que o fogo来ve na rede de mãe tá no meio tá no meio o fogo tem agulhar simpato tem agulhar então, quando eles estão aqui eles estão aqui mas o que acontece é a pessoa que está fazendo? é bem é a te como que está fazendo é a te como que está fazendo Não, 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 não. E aí, o que é isso? Mas homo, homo are rungos, tem de семьapho para delas de cada um. Como? O homo é que é?" O homo é que é? É um grande. O homo da homo é rungos? De um. De um. De um. De um, você tem que deixar de sair da casa dela? De uma vez, a gente se colocou na casa dela na casa. Nós estamos fazendo uma casa para lá. Nós estamos falando para dar uma casa dela. Eu não preciso que a gente espobre o tempo mundial dele. Eles são os ministros de respeito para o homenageamento. Então, o homem primeiro que eu cheguei à casa, eu não preciso que vocês venham. Eles estão vendo aí. Então, a gente só vai passar a um línguer. Escreve que a gente estava com o corpo. Você apaga? Eu pago com o corpo. Depois disso, vamos ver onde também. Não, 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 não. Então eu falo para isso, assim. Você faz o Mitzel e a gente, ela já fez isso, Ela já fez isso Ela fez isso. Ela foi rindo toda a sua vida. Mas se você me apaga, quer dizer, eu já estava aqui em casa. Bem, ela estava aqui em casa, E ela conversava com a gente. E ela estava aqui com uma nova vida. Agora eu queria ver o meu filho que estava a casa, E eu estava aqui agora. E ela estava aqui. Quando eu estava aqui, eu estava lá atrás. A gente tem que fazer isso. O que você achou, é que você achou de sas de praia, que você achou de um movimento para a comunicação. Você achou de um movimento mais forte. Você achou de uma pessoa que o que você achou? Sim, a pessoa que estava com a casa, a pessoa que estava com um movimento na rua, mas o que você achou de uma pessoa? A pessoa que estava em casa, ela ia virar, A gente vai virar a 204-0751-00004. A gente vai virar a 204-0751-00004.